Pô, eu agora? Maluco mutante, sociedade no estante Metamorfose em abismo ambulante Boca sem dente, deixa de manha Eu quero colírio da aranha Colírio? Eu sou a pipoca Disco voador Vovó já dizia, sou pra alternativa Nada se compara ao original Close up, seja original É o que eu tenho